Como que está faltando 111 bilhões, o terceiro maior orçamento do Brasil? Não faz o mínimo sentido, falta gente que tem que parar de sequestrar emocionalmente os mais pobres e dar oportunidade para eles. Na vida privada, eu tenho um milhão e meio de alunos, um pouco mais de um milhão e meio, e eu falo realmente sobre prosperidade e falo para eles, vocês têm que criar suas oportunidades, só que essas pessoas estão enfiadas nos esgotos, essas pessoas precisam que a gente dê oportunidade e pegue na mão delas. E eu quero servir, se não for para servir as pessoas, eu não quero entrar em um sistema, o prefeito ganha menos do que um piloto de helicóptero meu, então por que eu vou mexer com isso? Você vai abrir mão do seu salário ou não? O salário para mim, se eu abrir meu Instagram aqui e falar qualquer coisa, eu acho que eu ganho esse salário a cada 30 segundos, tanto faz para mim isso, se o povo pedir ou dou, isso é irrelevante para mim. Eu não quero falar que vou dar para dar a manobra eleitoreira, que eu sei que pessoas fazem por isso. O Dória doava o salário dele. Mas eu não tenho nada a ver com o Dória, o Dória é da turma do Nunes. Niki está de mim. Eu vou fazer com o Diário do wife...